Quero perguntar ao nosso senhor Não sou criminoso, não sou desordeiro Para ser na vida castigado assim Pelo que eu estou vendo, estou mesmo só Meu anjo da guarda esqueceu de mim Eu não tive sorte nem felicidade Com a mulher primeira com quem me casei Nem com a segunda não dei pra viver Porque separamos também eu não sei Com a mulher terceira hoje sou casado Mas o meu sistema com ela não dá Parece que até existe feiticeio Querendo fazer nós dois separar Se existe mesmo feiticeio entre nós Vou pedir a Deus com fé e ternura Vou pedir Jesus, São José e São Marco Nossa Mãe Maria, Virgem, Santa e Pura Vou pedir os anjos, guerreiros do espaço Para consumir todos os mandingueiros E mandar de volta, cem mil vezes a mais O tal de feitiço contra o feiticeiro E mandar de volta, cem mil vezes a mais